Fala família, eu tenho aqui mais um vídeo novo no canal, gente Vamos ler um de um velho bruto, gente Vou colocar na casa dele, na casa dele parece um museu de bruxos Um museu de bruxos, gente Vamos lá, acompanha em câmera E aí galera, esse canal aqui nosso aqui é oficial Tem muitos feitos por aí E segue-nos no Instagram, vou deixar o link aqui da descrição Pra vocês seguirem no Instagram Segue lá, se você ficar mais cuidando do dia a dia do velho bruto Só seguir no Instagram, o link na descrição Gente, a casa dele parece uma Aqui na chácara dele aqui, ó Essa casa dela, mostra-me aqui a casa Aqui parece um museu, um museu rei de bruxos Bora lá, acompanha, bora ver a reação dele Bora Meu Deus, olha quem tá aqui, olha Rapaz, ligue essa televisão É rapaz É onde começa a fonte da velha Não, 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 não deixa essa porra de cara O dia do que eu sei, eu quero que tu quer que minha televisão Papaz, o que é? Vai, papaz, o que é? Vai, papaz, porque ele vai te lascar, porra Papaz, tu tem uma, chega a casa, mano a minha minha escola Tu não manda em pó nenhuma não Eu quebro, quebra, quebra, quebra Chega, quebra Chega pra ela, vem Oi, palavra que eu venho Vem Isso, agora me respeita a boca Se dormiu aqui, o seu dormiu aqui Pouco, que 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 tu quer? Gente, entra aqui, entra aqui Ó a casa dele, olha a casa dele Se eu dormir aqui, se eu dormir aqui, eu deixei dormir. Faz com que essa casa aqui dele, olha. Que tu quer comer a casa, boca de boca da mulher, essa do cravo. Que tu quer comer a casa? Fala tudo no chão, olha. Que se eu dormir no chão, atrapado, não tem nada a ver, não manda minha vida. Que tu quer comer a vida, cara? Papai. Papai, papai. Olha, sabe o que eu faço? Vai te lascar. Vai lá, rapaz, me laga de mão. Hã? Me laga de mão. Por que laga de mão? Porque tu tá arrebaçado, olha o bicho. Agora, agora eu tô pensando no negócio, senhor. Diz. Essa camisa aí. Essa camisa é minha. Comprei, paguei, não deu, não sentava ninguém. Que que tu quer comer a camisa? Que que tu quer comer a camisa? Que que tu quer comer a camisa? Por que? O cara quando quer mandar a irmã da vida, que é galinha, entendeu? Que é galinha. Que é galinha. Hã? Vai te lascar, filha da puta, filho de uma égua. Hã? Oxente. Tá nervoso, tá nervoso. Gente, ó. Tá nervoso aí, ó. É biota aí. É biota aí. É biota aí. Eu tô visitando contigo, ó. Eu não tô brincando comigo, não. Eu vim aqui, vim aqui. Eu tô precisando de visita, eu te chamei aqui. Tá. Eu te chamei aqui não, filha da puta, cê é vergonha. Tô dormindo aqui. Rapaz, o que é que tu quer saber eu não dormi? Eu dormi no mato, no mato. Foi pra ver. Tô falando de história, gente. Tô falando de história aqui. Eu vim aqui comprar uns poicos, uns poicos. Comprar uns poicos? É uns poicos. Tu não tem dinheiro pra comprar. Tu não tem dinheiro pra comprar. Mas não é sandália, cara de cachorro vadia. Não vale o povo. É porco, os seus juntos. Tu vai te lascar, boca de pinhal da porra. Tu não tem dinheiro pra comprar nada, cara. Tu não tem nem velho que nem vale dinheiro. Tu não vale dinheiro. Eu já fiz, eu já fiz, eu já fiz, eu já falei que eu sou milionário. Tu milionário? Eu sou milionário. Milionário. Oh, cara de cachorro. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Não tem porradinho. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Não tem porradinho, cara seca. Não tem porradinho, cara seca. Mas não perdeu não. Eu te lavo o pé na bunda que tu nunca vai te pisando no chão. Por quê? Só dê um pico de novo. Tem que bocal seco aí. Parece que tu bricou numa vinha. Olha. Olha o quê? Olha o quê? Eu vou comprar. Por quê? O cioco, o porco e tudo. Tu não tem pra comprar nessa camisa aqui. Por quê? Porque tu não tem. Tu não tem. Tu não tem. Moço, eu já odiei a cara só de tudo. Sabia que o senhor está ficando careca. Por quê que tu quer? A cabeça é minha. A cabeça é minha. A cabeça é minha. A cabeça é minha. Deixa ficar pelada. Deixa ficar pelada. A cabeça é minha. Um pouco desse. Tu não tem nada a ver com a minha cabecinha. Os porcos vão comprar aqui, gente. Olha. Qual é o senhor que vai comprar? Esse aqui, olha. Tu não tem dinheiro pra comprar nem a orina desse porco verde. Não tem dinheiro pra comprar nem a orina desse porco aqui. Nem a orina. Valeu o porco todo. Pois é, família. Eu estou aqui. Que pau, pô. Dá pra que eu saio daqui? Caralho. Eu vendei mesmo. Hein? Eu vendei mesmo. Pra quem? Pra mim. Eu vou comprar saco. Tu não tem dinheiro pra comprar nem a orina de um leitão desse, pô. Nem a orina. Nem a orina. Nem o rabo. Por quê? Porque não tem vergonha. Nem vergonha. Valeu dinheiro pra pavar o quê aí. Mas e pra pôr da puta já pra lá, rapaz. Não, 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 não. Vai te lascar pra lá, bicho. Feio da porra. Eu acho que você está aí de ressaca. Ele está aí de ressaca. Se eu estiver de ressaca, se não tiver, eu me acordar de fera da puta. O que é que tu quer com a minha vida? De devo o quê? Papai? Papai, o que é isso? Pra mim, larga de mão, meu. Vai te lascar, filho do maré. Cortar o quê? Cortar a cabeça. Cortar o quê? Cortar a cabeça. A cabeça é minha. Não tem nada a ver. Tu não tem nada a ver com a minha vida. Tu só anda atrás de mim porque tu é sem vergonha e sem futuro. O que é que tu quer com a minha vida? Um mais direito que o outro. Até as mulheres ficam atrás de mim. Porque essa mulher que anda atrás de tu é porque não tem o que fazer. Por quê? Porque tu não vale nada. Rapaz. Tu não vale nada. A mulher que quer andar atrás de tua porque ela não tem o que fazer. Tá vendo? Tá vendo? Meu Deus do céu. Qual é a mulher que quer uma croja dessa? Pra quê? Pra quê? Papai, eu sou lindo. Nem casa. Não tem pra ver linguiça. Tem um monte de assunto, gente. Eu vim aqui comprar o leitão do velho barco. Comprar leitão? É. Comprar o leitão do velho barco. Não tem dinheiro pra comprar nada. Nada. Tu não tem dinheiro pra comprar nada. Por quê? Pode contar o leitão aí quanto é? O quê? Se eu fosse vender pra mim. Não vou vender pra tu não que tu não paga. Se eu vender fiat tu não recebe mais nunca. Eu sou do direito. Nunca mais eu venho esse dinheiro. Mesmo meus pontos. Aí pra mim não dar uma pizza que eu só saco deixar no corpo aí. Aí eu devo te vender. Deixa aí. Se eu perder, deixa aí. Deixa aí. Tem um segundo de porco pra mim. Que porra, rapaz. Tu não tem dinheiro pra comprar nada não. O cara assim. Papai, o que aí? Tu papai. Papai, tem vergonha. Nossa cara do outro. Caramba, sai vergonha. Olha a família. Olha a família. Olha a família. Olha a família. Ah, saruê da porra, rapaz. Se eu tenha sorte. Tá vendo? Falando comigo aqui, ó. Papai, se eu pudesse não. Olha a tua cara não olhava ali pra... Tantinha fala. Tantinha fala. Tantinha fala. Tantinha fala. Tantinha fala. Ela me irrita. Vai espocar. Boa. Não sou melão pra espocar não, caralho. Gente, por dentro de assunto, ele tem um apelido. Ele tem um apelido com apelido. É João Fubuia. Todo mundo chama de João Fubuia. João Fubuia. É na João Fubuia. João Fubuia é um chute que eu te dou nesse bocal seco teu aí. Porque se tu passa esse pé de acarandar, vai puar. Nunca mais tu pisou na terra. É? Pois é. Ataca pela cara, porra. João Fubuia. Vai por favor. O negócio de João Fubuia aqui vem. Olha. Vem, vem. O negócio de João Fubuia aqui vem. Que dá um burro em cima. Medo de cabeça. Ele tem medo da minha mãe também. Tem medo da minha mãe. Tia mãe. Eu tenho medo de ninguém. Ele fala isso aí. Ele fala isso aí. Ele fala. É meu seu amigo. Tem medo da minha mãe. Pois é. Olha aqui a chacra né gente. A cabeça dele parece a cabeça do Nestor. Ô bicho de cabeça feia da porra. Olha aí ó. Caixa d'água que eu vou botar os peixes. Caixa d'água? É é. Eu vou te meter aqui dentro. Por quê? Por que tu tá me irritando demais. Eu te meti a cabeça de destrua de 24 horas com as pernas pra cima e vem a cabeça dessa água. Eu não quero, eu quero... Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Rapaz. Eu tô com um pai de... Você é bom gato. Eu tô com um pai de... Vem. 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 Caralho. Vem. Vem. Rapaz eu tô... Eu tô bem aqui. Vem. Vem mim mim mim. Papai o que é isso? Papai o que é isso o que? Filha da puta. Tu me leva de mão. Esse bicho em todo lugar da filha dele tá aqui a cabeça tentando rapaz. Como é que pode hein? Papai. Papai não. Eu não sou teu pai. Por que? Porque eu não sou. Eu vou tirar o meu subnome do teu resíduo. Como é o nome? Sobrenome. Meu subnome. Eu não quero ser pai de uma coisa ruim com uma coisa. Como é o nome? Vai te lascar. Me lava de mão. Tu me lava de mão. Como é o nome mesmo? Pai de puta que te pariu. Porra ruim. Papai. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não dormi mais antes e eu não dormi mais a mão hein? Hein? E o que é que tem que dormir mais antes? Tem. Tem. Hein? O que é que tem? Papai o que é isso? Papai boca de... Mãe da lua da porra. Me lava de mão. Me lava de mão. O que é isso? Gente olha. O que é isso? Sai daqui. Sai. Pai. 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 Pai porra. Pai. Caralho ruim. Sai. Papai o que é isso? Vai te lascar. Fica uma ego. Ei. Rafa milagre de mano. Eu fico boiço. Ei. Papai homem. Papai homem. Se tu vai vender os porco com a chapa e tudo. Tu vai comprar com o que? Com o que? Eu tenho dinheiro. Tem nem vergonha. Vale dinheiro. Mostra aqui para você. Se o cara... Olha. Olha a gente do Brasil inteiro. Se vender para ele fiar. Isso ai também eu tenho uma bolsa aqui. Olha a minha. Dinheiro mesmo que é bom tu não tem não. Essa bolsa foi ai? Essa aqui é minha. Só tem papel. O que tu quer saber? Tu quer saber que meu dinheiro vai roubar é? Hã? Para me roubar é? Não. Pai então o que tu quer saber? Pai vai te lascar para lá. Pai filho da porra dele. Vai te lascar. Vai te lascar. Ele está de ressaca. Ele está de ressaca. Ah meu rapaz. Pai. Ele está de mim. Pai. Pai sai de merda em mim. Pai sai de mim. Que tu sabe? Pai. Eu não estou aguentando. Rapaz tem uma chá de calomila. 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 Gente para quem não sabe aqui é o velho bruto conhecido como João Flubuia. Rapaz. Meu Deus. Rapaz. Oh meu Deus. Rapaz. Me dá agonia no juízo. Meu menino está tudo derretendo. Só de rabo ver essa criatura aí. Rapaz. Olha. Tu tensa onde tem uns filhos lindos. A mulher está em cima assim. Não dá 25 quilos essa criatura. Só de ruim que é. Rapaz. Nem carne no corpo não cria. Só de ruim. Por que tu não tem carne? Hã? Tu não tem carne que dá um pastel. Pés. Que a cara de gente serve vergonha. Que o couro perdeu uma tartaruga. Eu sei lá o que diabo é que tu é porra. É essa camisa do seu. Eu estou invocado por ela. Quanto foi ela? O que? Essa camisa. O que é que tu quer saber? Tu vai pagar. Tu vai pagar ela? O que é que tu quer saber como é a camisa? O que é que tu quer saber como é a camisa? Rapaz. Tu não tem dinheiro para comprar nada. A cara de muscula que tu dá dentro da porra. O diabo quis ser. Aurea de mal cor da mulher essa do caco. Requei ele aí ó. Requei ele aí ó. Desse jeitinho. Rapaz. Rapaz. Como é que a porra dessa não se fez desse jeito? Bicho. Eu vou te falar uma coisa. Eu estou achando. Eu vou contar isso para vocês. Eu vou fazer o exame de tu para gente se tu é gente. Porque tu achando que tu é gente. Para vocês que não sabem. Bota aqui a câmera. A câmera aqui. Para vocês que não sabem gente. Eu sou enfermeiro, técnico em engenharia. E sou condutor de prédio. Para vocês que não sabem gente. Isso aí é um sem vergonha. Mentiroso. Caloteiro. Só presta para mentir. Esse focinho de guatia aí ó. Isso não tem nada. Nem vergonha não tem. Não vão acreditar nele não. Porque ele não vale a boca de uma casa. Ele não vale um. Só me entende. Ó gente. A casa que tem lá. Que ele estava morando lá. Foi eu que comprei. Dei para minha mãe. Ele está lá. Para morar mais dentro. Cara de rato. Aí ele fala que eu não tenho nada. Como é que uma pessoa não tem velho como admitir? Tu não tem nada não. Cara de rato. Da porra. Por que eu não tenho nada? Ai de rascar. A vida não é mentiroso. Pois é gente. Aí eu também tenho outra profissão. Eu sou advogado. Advogacia. De jogadores profissionais. Gente. Esse homem aí ó. Essa criatura. Essa figura aí. Que eu não sei nem se você é gente. Isso é um pino mentiroso. Ele não tem profissão nenhuma. A única profissão que ele exercita é só dormir. Dorme que só cobrou. Não vale nada. 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 E como é que o senhor fala que dorme que só cobrou. Você vai só acordar. Só acorda ali. Só acorda meio dia. Você levanta para comer e deixa de novo. Não vale nada. A mulher que quiser. A mulher que me quiser. Ela vai ser feliz. A mulher de fome. Porque eu não vou dar de comer a ninguém não. E vai te lascar.